Já tem um monte de raicinha que você olha e fala, mas eu era assim, entendeu? Como você lida com isso, assim, na verdade? Ah, pra mim, assim, é meio que uma loucura, sabe? Porque tudo aconteceu muito rápido, como eu já falei. Então, pra, assim, eu ir à pista e ver as meninas andando e falar, ó, comecei a andar por sua casa, tarde de vir na Olimpíada, fiquei até tarde de ver, na madrugada. Então, pra mim isso é muito especial, porque eu entendo, sabe? Eu tenho muito como inspiração ela de sebofone, que, assim, desde pequenininha eu vi os vídeos dela, eu vi ela competindo nos campeonatos, e pra mim era muito bonita ela andando de skate. Tipo, o estilo dela, o jeito que ela se vestia, sabe? Do jeito que ela andava, era bem diferente do que as outras meninas andavam. Então, eu tinha ela como inspiração, sabe? Então, assim, de ser inspiração pra outras meninas, pra mim é muito especial. Porque, sabe, ter inspiração, assim, é incrível, de verdade. Te motiva muito no dia a dia. Então, isso é muito legal e me motiva também no dia a dia pra continuar competindo, andando de skate, enfim. Raíssa, aqui sou eu, Beatriz, do UOL. Prazer. Prazer. Você cresceu, né, junto com a sua evolução no esporte. E aí, né, quando você vai na Liga Nescau, por exemplo, tem uma oportunidade de conversar com as crianças, né? Como a Carla falou e tudo mais. O que que você fala pra essas meninas que você, que se inspiram em você? O que que você fala pra, o que que você dava de dicas pra eles lá? É, você que teve essa oportunidade de crescer com o esporte e crescer também graças ao esporte. É, hoje em dia tem muitas meninas que andam de skate lá em Praetriz. Então, na Liga Nescau meio que juntou a região todinha e todas as meninas que andam de skate na região foram pra lá. E, assim, faz um tempinho que eu não treino lá na pista antiga, então eu não sabia quem tava já andando de skate ou quem já tinha começado. Então, ver todas aquelas meninas que, assim, apareceram pra andar de skate, pra se divertir, pra mim foi algo, assim, muito especial. Então, juntou todo mundo na Liga Nescau, foi algo, assim, muito inspirador pra mim, porque eu me via nelas, de verdade. Eu me via nelas e eu olhava assim e falava, cara, um dia eu já passei por isso, sabe? De ter um campeonatozinho, andar o campeonatozinho, aprender várias manobras e tal, e eu continuo assim, na verdade. Então, eu só falei que pra não desistir, cara, porque se você realmente sonha, você pode realizar. E acho que cada uma das pessoas que estão aqui hoje nessa sala ou que tá fora, tem um sonho. Cada um tem sua meta. E aquelas meninas têm com certeza a meta de querem andar de skate e assim pra vida. Então, eu só falei pra não desistir, porque é muito lindo tudo que a gente vive pelo skate. Ah, isso aqui, Ricardo. Desculpa, Ricardo. Tem até uma garota lá, Imperatriz, que olha pra você, que estava lá na... A Nicole, sim, eu conheço ela. A Nicole esteve com você lá, né? Sim, ela é bem legal, ela é bem gente boa. A gente, assim, eu ainda, acho que eu dei uns três, quatro rolei com ela, enquanto eu ainda treinava lá. Ela é bem legal, tá evoluindo bastante e com certeza vai levar também o nome de Imperatriz pra fora. Legal. Nessa linha também, talvez com 13 não fosse tão fácil, mas com 16 agora, 16 anos, talvez você consiga ter já a noção do tamanho que você tem e da representatividade que você tem pro skate, pro esporte e pra outras mulheres? Na verdade, não. É, assim, eu tento entender tudo que eu faço pelo meu esporte, pelas mulheres, pelas meninas, mas assim, não cai a ficha de tão nova fazer tudo isso, sabe? Porque pra mim, assim, como eu te falei, é só uma diversão pra mim. E isso, querendo ou não, o passar do tempo acaba virando meio que um trabalho, porque, óbvio, a gente viaja pra andar de skate, pra competir, pra conhecer vários lugares novos. Então, assim, eu falo que é uma diversão com responsabilidade. Então, acho que cada ato, independente se for fora ou dentro da pista, tem uma consequência. Então, assim, nunca, acho que não vai cair a ficha tão cedo, na verdade, mas eu fico muito feliz de esperar muitas meninas. Camila, do Olimpíada Todo Dia, prazer, Raíssa. Prazer. É, falando um pouquinho sobre esse cronograma que você falou, né, de, não é só competição, né, como você disse, é um lifestyle, mas agora você, né, junto com a Nescau e outras marcas, você também tá fazendo alguns eventos, né, voltou do Laureus, mas tá patrocinada por marcas de grife, enfim. Como que é pra você, sendo tão nova, igual o Ricardo falou, era nova, mas continua bem nova, é, fazer tudo isso dos cronogramas de competição, de, das marcas em si, né, dos eventos, e continuar igual você falou, das responsabilidades, né, então você fala que sai da SLS, cara, eu tenho que estudar pra prova, porque semana que vem tem prova. Então, como que funciona, assim, né, sua agenda? Ah, minha agenda é assim, eu falo que é bem corrida porque eu não sou acostumada com, então é muito, é, vários campeonatos, tipo, tem WorldSkate, tem Street League, tem STU, mas é algo que eu gosto, eu amo andar de skate, então isso se torna tudo mais fácil, e ainda tá com a minha família, é mais fácil ainda, tô com o meu irmão sempre, a Tati, a Naomi, de vez em quando viaja pra viajar, pra, pra ir pros campeonatos com a gente, então, tipo, eu acho que é, cada lugar é uma experiência diferente, isso me traz, assim, uma experiência incrível, sabe? É algo muito incrível que eu tenho, e eu sou, eu falo que eu sou muito privilegiada de conhecer tantos lugares tão novos, e, assim, eu acho que eu continuo a mesma adolescente, óbvio, eu tenho algumas diferenças de algumas adolescentes normal, mas, com certeza, a minha família e meus amigos, que é muito próximo comigo, assim, não deixa isso mudar, sabe, de ser diferente, a gente continua indo pros aniversários, e pras festas que tem que ir, pra escola, enfim, fazendo as coisas normais que toda adolescente faz. Raíssa, você falou lá no Laureus que tá preparando algumas manobras novas lá pra Olimpíada, é verdade? É, é verdade. Acho que isso vai conseguir ajudar pra conquistar o ouro que você tanto sonha? Ah, eu espero que sim, na verdade. É, assim, de alguns campeonatos pra cá, a gente tenta entender qual estratégia é a melhor pra gente usar no WorldSkate, porque, como eu falei, cada campeonato é diferente. No WorldSkate, pra gente, é totalmente diferente, a gente tem que usar coisas, assim, é, estratégias e manobras diferentes que a gente dá no nosso dia a dia, então, me perdi, muito pesado. Manobras novas? Ah, é, é, eu tento, assim, eu tento aprender manobras novas justamente pro WorldSkate em si, pras videopartes que eu quero lançar no futuro, pra aprender mesmo, porque aprender é algo muito legal. Então, não esquece mais ainda, e eu tô andando sempre com o meu irmão, então cada um vai puxando o outro, então se torna tudo mais divertido ainda. E eu acho que vai ajudar sim, assim eu espero, na verdade, a gente tá contando com isso, que dê nota pra com fé em Deus, um ouro. Legal. Raíssa, é, você falou da sua agenda atribulada aí, compromissos comerciais, campeonatos, viagens, é, você ainda tem 16 anos, tem algo que você goste, queira fazer, mas a fama e a exposição não deixam? Hum, não. Eu acho. Ah, assim, é porque como eu falei, é, às vezes a gente tem que tomar cuidado com, como a gente vai falar, o jeito que a gente vai agir, porque às vezes assim, às vezes as pessoas acabam tirando um pouco de contexto, e acaba se tornando uma bola de neve gigante. Então a gente sempre toma muito cuidado quando eu vou sair, eu sempre saio acompanhada com os meus irmãos, e, óbvio, também porque é divertido, mas a gente se sente, eu me sinto mais segura saindo com eles. Então, lá em Imperatriz, eu prefiro sair com eles, todo mundo conhece todo mundo, a gente sai pro shopping, cinema, pros lugares, enfim, pras festinhas. Então, assim, mais a agenda da escola, porque tem algumas viagens escolares que às vezes não baixam, assim, tipo, no mesmo dia, às vezes eu tô viajando pra outro lugar, mas eu acho que é só viajar de escola mesmo, mas é porque baixo e campeonato com campeonato, então...